Eu garanto que o cara dos seus sonhos vai chegar seis vezes mais rápido se você fizer o que eu vou te falar agora Olá meninas, meu nome é Vânia Machado e se você gostou dessa ideia, dá um like aqui no nosso vídeo, se inscreva no canal e vamos direto agora para uma historinha que eu quero te contar a respeito de você encontrar esse cara seis vezes mais rápido Eu tenho uma amiga que ela namorou por muito tempo e depois separou, largou Aí o que que aconteceu? Ela pegou e conheceu um carinha aí Porque o que que acontece, meninas? As meninas solteiras, é claro, vai pra balada, quer encontrar alguém, quer procurar E tem muitos sites de relacionamentos também hoje, que as meninas ficam procurando encontros Tá todo mundo numa busca, não é isso? Quem é que não quer amar? Quem é que não quer ser amada? Quem é que não quer um relacionamento, né? Então tá todo mundo nessa busca Quem é essa amiga minha que ela fez? Encontrou um carinha aí, começou a sair com ele, pá, hoje, amanhã, depois, não sei o que E eu conversei com ela, agora tinha muito tempo que eu não a via Aí eu perguntei pra ela, ela falou pra mim que tava com uma pessoa Que ela estava saindo com esse cara já uns seis meses, tentando ver se era o cara certo Porque ela veio de um relacionamento negativo, com traumas, não sei o que E ela tava procurando um cara certo, né? Então ela tava seis meses com esse moço Saindo algumas vezes, claro, com seis meses aí de sair, né? E eu falei pra ela, mas tem seis meses que você tá com um cara e até hoje você não sabe se é o cara certo? Como assim? Ela é? Porque eu não tenho certeza e tal Então eu falei, não, mas então você tá perdendo tempo na sua vida, minha flor Porque vamos pensar o seguinte, tem uma fila aqui, ó Tem um, esperando, dois, três, quatro, cinco, seis A cada um desses que tá na fila pra você conhecer Se você tem um tempo de seis meses O seu, vamos supor que o cara serve pra você, é o vigésimo E você tá aqui ainda no primeiro, gastando seis meses de experiência O segundo vai ser seis meses de novo Não, para com isso Aí o que eu falei pra ela que eu acho que é o certo, que é o bacana Flor, isso serve? É pra quem tá saindo, que tá procurando agora Não é quem tá namorando já, ou é casado, entendeu? E eu disse pra ela o seguinte, olha minha flor, eu vou te dar uma sugestão É uma ideia, né? Faz se você quiser Você não pode se prender a um só parceiro, seis meses E ainda tentando ver seu homem certo Então, a sugestão é o seguinte Conhecer um carinha hoje na balada Você vai sair com ele, não tô dizendo que você vai sair e transar com ele Mas você vai sair com ele pra você conhecer um pouco mais da vida dele A história de vida dele Só que você não vai prender nesse carinha, amanhã você vai sair com outro Vai sim! Não tô dizendo pra você ser uma mulher vagabunda Uma mulher que sai com dez homens no mesmo tempo Não é isso Mas você precisa começar a pensar em seleção E pra isso você tem que ter escolhas Então você tem que ter o João aqui, o Pedro e o Manuel Pera aí Ah, mas o João já tem algumas questões ali Que o João não me agrada e que pra mim não ia servir Já corta o João Pra que você vai continuar mantendo o João? Não vai continuar Você já vai ver outro amanhã, outro depois, entende? Isso é pra você É pra você fazer uma escolha É pra você ter alternativas Agora, não é você ficar namorando com o João seis meses Depois, seis meses, descobriu que o João não é nada daquilo que você queria Só que você já tinha visto algumas coisas no João Que você não gostava Mas, ah, quem sabe Por causa da minha carência Não, por favor E aí foi isso que eu falei pra ela Então, isso é importante porque Você já vai descartando aqueles caras que não servem Porque se não for assim, como você vai achar o cara? Pelo menos que você acha que é ideal, não é? Então, você já vai descartar no cara E você não vai perder tempo com isso, tá bom? Então, eu acho que é uma ideia Que é assim, pra você achar o cara mais rápido E você também não precisa falar Gente, tem toda uma questão aí Que a mulher, ela tem que ser ética Que ela tem que ter jogo de cintura E tudo, que ela não precisa contar pros caras Que ela tá saindo pulando, chuprando e batendo Isso é seu Íntimo, seu particular Pra você achar esse homem aí dos seus sonhos, tá bom? Vamos lá, meninas Então, eu espero ter te ajudado com essa dica, tá? Eu espero ser bem interpretada Porque às vezes tem mulher que vai falar Nossa, mas ela tá mandando sair com 10 caras ao mesmo tempo Não é isso E também, isso aqui é pra quem tá assim, ó A caça, sabe? Tá no site de relacionamento Tá lá no Tinder da vida É isso que eu tô sugerindo pra você Mas eu também, uma boa notícia aqui pra você Eu trouxe um presente O que que isso significa? Você tá saindo já com carinha aí E você já percebeu que ele é um cara bacana Ele é o homem dos seus sonhos Mas ele ainda tá meio arredio Porque, deixa eu te falar uma coisa Do mesmo jeito que você tá a caça Ele também tá a caça Você acha que o homem não faz experimentos também? Não? Provavelmente tem umas outras também Que ele tá fazendo experimentos E aí, o que que acontece? Você tá tentando pegar esse moço Tentando fazer ele se comprometer com você Mas ele ainda tá meio arredio Então, cuidado pra você não espantar a fera aí Cuidado Eu gravei três mensagens de texto Que eu acho que é bem bacana Que você vai mandar pra ele E esse homem, ó Vai ter um comprometimento com você em três tempos Eu te garanto Então, o que que vai acontecer? Eu vou deixar aqui no vídeo Um link pra você acessar E você ir lá no vídeo que eu gravei pra você São três mensagens de texto Pra você mandar pra ele Pra ele se comprometer com você, tá? É totalmente gratuito Você pode clicar aí Que você vai cair lá nessa página Lá no vídeo, lá das mensagens Tá bom, minha flor? Eu vou ficando por aqui Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo